Estão abertas as matrículas para os cursos técnicos em meio ambiente e administração dois mil e vinte e quatro dois modalidade proeja ensino médio e educação profissional integrados com duração de apenas dois anos e meio no turno noturdo uma ótima oportunidade de formação técnica gratuita para você que já concluiu o fundamental dois. E atenção para os alunos contemplados no sorteio eletrônico para o curso técnico em segurança do trabalho na modalidade pro sub subsequente do ensino médio as matrículas serão apenas até esta sexta-feira dezenove de julho. Portanto se você fez a inscrição para o sorteio eletrônico e foi contemplado para o curso técnico em segurança do trabalho na modalidade pro sub as matrículas estarão abertas somente até esta sexta-feira dezenove de julho. Não perca a sua vaga. O suplente está esperando a dele. Faça a sua matrícula na secretaria do CETEP. Uma escolha que pode mudar a sua vida. Informações pelo WhatsApp sete quatro três meia cinco três vinte e sete setenta e um.